Atenção vestibulandos, começa a sequência de atividades para quem deseja conquistar uma vaga no vestibular UEL 2024. Neste domingo, dia 24 de setembro, será realizada a prova de habilidades específicas dos candidatos do curso de música. Em entrevista para a TV UEL, a responsável pela coordenadoria de processos seletivos, Sandra Garcia, comentou sobre os próximos passos do processo seletivo, além da diminuição do número total de inscritos desse próximo vestibular. Fizemos a computação de todas as inscrições, foram 16.049 inscrições, e agora estamos nos preparando para a prova de habilidades específicas, que já acontece neste domingo, dia 24, para o curso de música. Esse número que vocês alcançaram, como vocês avaliam? Há uma redução no número de inscritos? De quanto mais ou menos? E o que justificaria esse novo número? A redução foi em torno de 20%. A expectativa nossa era chegar a 20 mil, que é a média histórica que a universidade tem nos seus processos seletivos. Ficou aquém do que nós esperávamos, e a gente analisando o quadro, acompanhando o processo de inscrição, nós já sabíamos que nós não chegaríamos a esse número que era esperado inicialmente. Acho que tem duas justificativas. A primeira diz respeito à questão interna da própria universidade, que é o próprio calendário ainda, como reflexo da pandemia. Então, nós ainda temos um atraso em relação ao ano civil, e isso com certeza também impacta de alguma forma. A segunda é uma questão externa à universidade, que é uma questão social. Nós hoje temos os jovens sem expectativa de futuro, na perspectiva de pensar uma profissão e se profissionalizar para isso. É uma sociedade imediatista, então que os jovens também refletem esse imediatismo. Então, eles querem já se inserir no mercado de trabalho e muitas vezes sem uma profissionalização. Agora, para quem está inscrito, quais são os próximos passos? Você mencionou a prova agora do dia 24 para os candidatos de música e para os demais candidatos. O que precisa se atentar a partir de agora? Sim, os candidatos de música já devem, hoje ainda deve sair já o cartão de identificação, para eles saberem onde vai ocorrer a prova no próximo domingo. Depois, nós temos aí, os candidatos têm que ficar atentos, já dia 29 nós temos a prova da primeira fase do vestibular, e depois, 26, 27, 28 de novembro, a segunda fase. Então, agora tem que ficar atento às informações que a COPS passa pelo site. Nas próximas semanas, depois da prova de habilidade de música, nós iremos daí soltar o número de candidatos por curso e daí a concorrência por curso. Então, nas próximas semanas, nós daremos essas informações. Já tem aí os números de cursos mais concorridos, professora? Sempre fica também essa curiosidade, né? Se mantém a medicina em primeiro lugar? Como que ficou esses dados que sempre chamam a atenção dos candidatos? A medicina continua em primeiro lugar, ela também teve redução, como todos os cursos, né? Não foi uma coisa só de um curso, o impacto foi para todos os cursos. Para você ter uma ideia, a medicina tem em torno de 7.500 candidatos, teve no último vestibular, nesse ela vai ter em torno de 5.000, então, vai cair um pouco também a própria disputa. Mas os cursos mais concorridos continuam, então, medicina e psicologia, né? A área que trabalha com tanto a doença física como mental, né? Então, acho que essas são duas preocupações que a sociedade tem colocado e esses cursos continuam sendo os mais concorridos.